Então, galera, o Pug é um cachorro super dócil, assim, de tu lidar, ele é bem meigo, tu tenta fazer uns carinhos, assim, né filha? Né? É uma menina muito dócil, ela aceita carinho super facilmente, assim, ó, ela não pula, ela não é agitada, olha como ela recebe uns carinhos, volta aqui, criança, pra meigo, assim, ó, tu vai fazendo um carinho, ela vai recebendo, assim, muito amor, ela vai ficando calma, aí tu faz um carinho, assim, na cabeça, né filha? Né? Ela não ameaça te morder, já, em pote alguma, ó, ó a calmaria da criança, né? É um cachorro super fácil, assim, de tu lidar, como vocês veem, não cai pelo, pelo é uma coisa que não cai, né filha? Assim, ó, ela, essa respiração é uma respiração normal, não se preocupa, não é nada fora do normal, ela é super tranquila, assim, dorme, não ronca também, não, ronco nenhum, não faz nada disso, né filha? Ó, é super, aí quando ela vê um brinquedinho, assim, ela só fica um pouquinho agitada, assim, ela quer, ela só quer brincar, assim, ela não te morde, nada, é super dócil, ó, como ela é dócil, ó, ela tá vendo o brinquedo aqui, tá vendo? Ó, ela tem autocontrole, muito autocontrole, como vocês podem ver, ela tá posicionando o ataque do bote dela, né? Ó, o autocontrole dela é muito bom, então assim, ela tá super controlada, a gente tá, aí agora vocês vêem que ela saiu fora de controle agora, ó, ela perdeu o porco, então ela tá, cadê, dá o porquinho pra mamãe, aí vocês vêem que o brinquedo ela dá com muita facilidade, dá o porco, filha, dá o porco, filha, dá o porco, filha, a gente tá gravando um vídeo, por favor, a gente tá gravando um vídeo, dá o porco, gente, isso não acontece normalmente, é só hoje que ela tá estranhando assim, ah, deixa o porco, então Filha, olha pra cá, Mag, 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 cadê o porco? Tá aí o porco? É só ter o porquinho? Ai, coisa querida...